Mais uma vez estou trazendo dica de jogos para você e hoje eu vou apresentar o Genius, um clássico da estrela, gente. Quem já teve esse jogo? Os anos 80, hein? Esse jogo ele ajuda muito a desenvolver a habilidade de concentração e também você treina a memorização. Tem dia que eu consigo fazer, tem dia que eu não consigo, depende, gente, depende muito do momento. Então eu vou fazer a simulação de como funciona o jogo, ó. Então aqui ele tem de vários níveis, eu vou começar pelo nível 1 para mostrar, fazer uma demonstração do jogo para vocês, tá? Então eu vou colocar partida e eu vou parar de falar, porque se eu falar e eu jogar eu não vou conseguir mesmo, tem que concentrar, não é? Concentração e memorização. Então vamos lá. E aí, errei. Então você conseguiu entender o objetivo desse jogo? Ele acende as luzes, você tem que seguir a sequência e tem que concentrar. Você viu que eu fiquei quietinha? Porque se eu falo eu já não consigo mais. E, gente, na câmera aqui é difícil de gravar, tem que pegar eu jogando sem me filmar, porque eu fico nervosa, sei que tá me filmando, tá me olhando, tem um monte de gente me olhando, eu consigo errar. Eu vou tentar mais uma vez, tá bom? Vou fazer de conta que não tem ninguém me filmando, que eu tô sozinha aqui jogando. Vou até pôr no meu colo para eu me sentir mais à vontade. Ó, vamos começar, vamos. Então vai lá, partida. E aí, de novo, será que eu não vou conseguir? E aí, de novo, será que eu não vou conseguir? E aí, de novo, será que eu não vou conseguir? E aí, de novo, será que eu não vou conseguir? Ah, agora deu! Ai, meu Deus. Mas é difícil, no começo, assim, ainda mais quando tem alguém olhando, é mais difícil ainda. E aí você pode jogar e treinando, desenvolvendo a habilidade de concentração e memorização. Então, espero que você tenha gostado da dica de hoje, de jogos que eu trouxe para você. Aproveita para deixar aquele like para a Gia, se inscrever no canal e conta. Você já conhecia esse jogo? Já viu alguém jogando? E também deixa aí nos comentários, falando, você gostou da dica desse jogo que eu trouxe hoje? É sempre importante, porque eu gosto de ler o que você acha aí do outro lado, aí na sua casa, o que você está achando das dicas da Gia. E se você quiser adquirir o jogo, você pode encontrar o link para efetuar a compra na descrição. Gente, não se esqueça, quem se interessou, pode comprar utilizando o link da descrição. E eu vejo você na próxima dica, que agora eu vou tentar jogar mais um pouquinho aqui. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!